Música Olá amigos do site GFX Total, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje respondendo a pedido de um dos nossos amigos, no caso a amiga é a Janaína. Então nós vamos responder a pedido aqui da nossa amiga Janaína que solicitou o seguinte. Ela gostaria de modelar grãos de café, porém esses grãos com resolução boa. Eu vou fazer a leitura para vocês aqui rapidinho, só para vocês entenderem a situação. E na sequência nós já começamos a parte da modelagem. Então vamos lá. Aqui eu tenho o texto da Janaína e ela disse o seguinte. No caso seria um grão de café. Os grãos que eu faço ficam extremamente pesados. Já tentei fazer no 3D Max Easy Brush. Não fica realista. Queria construir a cena com a xícara de café com bolhas. Pessoal, só voltando aqui e resumindo rapidinho. Ela faz, já fez os modelos, porém ela relata aqui que não fica realista. E também fica extremamente pesado quando ela modela e deixa muito high poly, muito pesadão o modelo. Eu quero mostrar para vocês aqui essa técnica. Nós vamos fazer esses grãos de uma forma que nós podemos até mesmo utilizá-los para simulação sem ter esse problema do peso. Então nós vamos fazer aqui levando em consideração algumas regras de topologia. E aqui fala. Já tentei fazer no Max Easy Brush, mas não fica realista. Então para a gente poder buscar esse realismo, nós vamos utilizar o recurso da texturização e do mapeamento. Vamos entender também essa parte. E aqui no final fala. Queria construir uma cena com a xícara de café com bolhas. Essa cena da xícara de café com bolhas, nós já temos ela aqui no nosso site. Vou abrir para vocês a página. Nós já temos aqui o tutorial. Foi um tutorial muito bacana. Muitas pessoas aqui comentaram, gostaram muito desse artigo. E agora se vocês quiserem dar uma olhada, se você que ainda não viu, quiser dar uma olhadinha rápida, é muito interessante. Eu indico para vocês. Então essa parte da modelagem nós já temos. Nós já sabemos como modelar o café, como modelar a xícara. Agora vamos aprender a modelar aqui com a dúvida da Janaína. Vamos aprender a modelar os grãos de café. Então primeiro vamos entrar aqui no 3ds Max. E eu vou abrir uma imagem de referência. Eu vou criar aqui um plane simples. E a esse plane eu vou carregar a minha imagem. Já separei uma pastinha com algumas imagens. Vou mostrar para vocês aqui. E essas imagens elas vão nos ajudar aqui a entender melhor esse projeto. Junto com as imagens eu criei uma textura aqui aproximada. Mas eu também vou mostrar para vocês como fazer esse efeito aqui. A primeira coisa que nós temos aqui é a imagem que a Janaína nos mandou. Esse copinho aqui, essa xícara. Juntamente com alguns grãos ao lado. Então nós percebemos aqui como são os grãos, como são os formatos. Enfim, nós já temos esse modelo aqui como base. Ao lado dessa imagem nós temos aqui o grão aberto. Que a gente vai usar agora. Então vamos arrastar aqui para o nosso plane. Para poder carregar nessa cena. Continuando aqui nas imagens nós temos outras referências. Então, por exemplo, esse grão aqui ele tem um pequeno corte. Um pequeno quebrado aqui do lado. Como se fosse ressecado. Nesses grãos aqui da foto também temos esse mesmo efeito. Temos os grãos aqui bem aleatórios. E ao lado temos o grão aqui sem aquela trinca. Sem aquela rachadura. Então são grãos selecionados aqui para a gente poder visualizar direitinho. E aqui tem outras imagens que vão servir como referência. Além da textura que eu criei aqui. Mas vocês vão entender melhor para que nós vamos utilizar esse efeito aqui. Então continuando aqui. A primeira coisa que nós vamos fazer. Configurar essa referência na nossa cena. Com a referência aqui eu vou modelar ao lado dela. Para vocês notarem. Então para esse tipo de modelo aqui eu vou criar um box. Então vamos criar um box aqui no formato retangular. Certo? A esse box. Vou apertar o F4 aqui. E vamos adicionar o modificador Turbo Smooth. Então vou vir aqui Turbo Smooth. E vejam que suavizou o box aqui perfeitamente. Agora vamos converter esse box como é de Table Poly. Convertemos. Vou separar a metade dele agora. Vamos dar aqui um Detach. Detach como Element. Separamos a metade desse box. E unimos as duas bordas através do Bride. Temos aqui a ponte entre os dois objetos. Agora vamos fazer aqui uma alteração na parte superior desse modelo. Eu vou reduzir aqui através da ferramenta de escala. Vou aumentar um pouquinho. E vocês já devem estar percebendo que nós já estamos a caminho aqui. Já temos uma parte aqui do nosso modelo. Vou continuar aqui. Vamos fazer aqui dois recortes ou dois connects. Vamos aumentar um pouquinho esse connect. E agora eu vou começar a trabalhar nessa depressão que tem aqui no nosso modelo. Então primeiro vamos selecionar esse modelo aqui. Vejam que eu selecionei essa borda. Vamos aplicar aqui um Extrude. Então primeiramente eu vou selecionar todas as bordas. Inclusive essa da lateral aqui. Vejam que tem um pequeno probleminha aqui. Mas eu vou corrigir daqui a pouquinho. Então vamos primeiramente Extrude. Extrude com valor negativo. Ou seja, para dentro. E agora com o modificador de escala eu vou reduzir a escala aqui. Obviamente vocês vão notar que é um modelo bem simples. Olhando aqui. Mas mais a frente vocês vão perceber que ele se torna um modelo bem bacana. Bem realista. Apenas utilizando algumas técnicas aqui que eu vou mostrar para vocês com modificadores. Então continuando aqui. Eu vou reduzir aqui algumas edges. Vejam que eu reduzi aqui essas edges das laterais. Aqui abaixo eu vou corrigir esse pequeno problema que ocorreu aqui. Então primeiro eu vou selecionar essas edges aqui. E vou clicar em Remove. Vamos remover essas edges. Vou remover essa edge aqui também. Ok. O modelo já está corrigido. Próximo passo. Vou aplicar um Turbo Smooth a esse objeto. Então vou vir aqui no painel Modify. Modify List e Turbo Smooth. E vejam que o nosso objeto ainda está bem básico. Como vocês podem ver, ele ainda não tem a característica do grão. Prosseguindo aqui. Vamos selecionar a borda dele agora através de um ring. Um connect. Eu vou deixar essa conexão bem próxima da borda. Clicamos em OK. Vamos puxar essa parte da borda aqui agora. Vamos dar um duplo clique. Centralizar o nosso deformador de escala. E vamos reduzir a escala aqui e puxar um pouquinho para cima. Agora vocês vão perceber que quando eu aplicar o Turbo Smooth, esse objeto já vai sofrendo uma deformação um pouco diferente daquela que nós vimos. Então primeiro eu vou ajustar aqui. Vou ajustar essa parte. Aqui nós temos que reduzir o tamanho. Ok. Mesmo procedimento do outro lado. E vocês vão notar também que um outro detalhe importante, eu não estou utilizando a simetria. A simetria, como vocês já sabem bem, é aquele modificador que nós aplicamos para poder copiar os lados. Neste caso aqui em especial, eu não vou utilizar a simetria, porque nós temos um objeto bem deformado ali. Então vejam que já está aparecendo aqui o grão. Claro que ainda é um objeto muito simples, porém aos poucos ele vai tomando forma. Vamos lá na vista Left, botão L. Selecionamos toda essa parte de cima aqui, e essa parte central também, e vamos descer aqui manualmente. Vejam que ao selecionar essa parte, acaba não descendo tudo aqui que nós queremos. Então vou descer aqui manualmente. Vejam que agora sim ficou melhor, certo? Vamos aplicar o Turbo Smooth mais uma vez. E o grão agora está começando a tomar essa forma. Está começando a aparecer. Um detalhe importante que vocês vão notar nesse grão aqui, é que ele tem essas leves rachaduras. Então eu tenho aqui uma leve rachadura, tenho uma outra rachadura aqui no final. Ele fecha, mais ou menos aqui no final, ele parece que fecha aqui essas partes. Então para a gente poder ter um modelo bem parecido com isso, eu vou começar a fazer esses detalhes agora. Vamos lá na vista top primeiro. Vamos girar aqui a vista top. Botão F3. E agora eu vou começar a editar diretamente no meu modelo. Então vamos apertar aqui o F3. Vou voltar para a vista top aqui. Vou jogar um pouquinho para o lado. Mesmo procedimento aqui. Vamos tirar a seleção. Vou jogar um pouquinho para o lado aqui. Vai ser para a direita mesmo. E no final aqui, mesmo procedimento. Vou reduzir com o modicador de escala. Vamos aplicar aqui um leve giro. Reduzir aqui também. Vamos ver agora na perspectiva. Acionamos o Turbo Smooth. E vejam que o formato agora já está bem próximo. Continuando aqui. Vou vir aqui no modo Edit Poly. E agora eu vou fazer essa pequena cavidade aqui. Essa pequena cavidade. Vou voltar aqui na perspectiva para ficar mais fácil. Deixe-me ver. Está do lado de lá. Ok. Aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou selecionar aqui o meu objeto. Não precisa ser um lado certinho. Pode ser meio que aleatório mesmo. E eu vou vir aqui com a ferramenta de corte. Então vamos vir aqui com o botão Cutting. Botão Cutting. Vou fazer um recorte aqui do lado. Vou fazer saindo desse ponto aqui. Fazer um recorte aqui mais ou menos até nesse ponto. Com esse recorte aqui. Vou fazer mais uma ligação aqui com a ferramenta Cutting. Vamos ligar aqui essa parte. E com esse recorte pronto. Eu vou selecionar essa linha. Vamos aplicar aqui o modificador Extrude. Extrude com valor negativo. Ou seja, vai para dentro aqui. E o valor Width. Eu vou reduzir bastante. Clicamos em OK. E inicialmente vai dar essa impressão de que o nosso modelo foi deformado. Ele perdeu a sua forma inicial. Então eu vou voltar aqui no modelo. E vou começar agora a ajustar. Vamos pegar esse primeiro pontinho aqui de vértice. Vamos jogar aqui um pouquinho para dentro. Aqui também. Vou mover esse pontinho. E observem que eu não estou levando em consideração essa questão da topologia agora. Agora eu estou simplesmente cortando o modelo. E depois eu vejo o que eu posso fazer para poder consertar. Então veja que agora o modelo está tomando uma forma diferente. Temos esse finalzinho dele aqui. Aqui eu vou dar continuação nesse recorte. Eu vou vir aqui com a ferramenta Cutting mais uma vez. Vou recortar até aqui na parte de baixo. Ou posso fazer aqui um desvio. Vou desviar por aqui. Mesmo procedimento aqui em cima. Faço um desvio. E jogo para o lado aqui. Vou jogando recorte. Até que ele se encontre em outro local. Continuando aqui. Vou excluir esse pontinho de vértice aqui. Antes de excluir eu vou fazer um recorte aqui do lado. Para poder preservar essa parede aqui. Agora sim. Excluímos esse polígono. E esse polígono aqui também. Target Weld nesses dois pontinhos. Vamos juntar os dois pontos. E ainda nesse modelo. Vou excluir esse pontinho de vértice. Então vejam que nessa parte eu tenho que procurar uma conexão aqui. Então aqui já consigo conectar essa peça nessa. Então vamos dar aqui um Target Weld. Conectamos perfeitamente. E agora surge um probleminha. Vejam que aqui nessa base aqui eu teria que fazer uma nova conexão. Para poder conectar nessa parte aqui. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte. Vou vir com a ferramenta Cut ou a ferramenta Shumper. No caso aqui o Shumper funciona bem também. Vamos fazer um Shumper aqui inicialmente. Ok. Com esse Shumper eu volto a unir aqui essas partes. Então vamos dar aqui um Target Weld. Target Weld mais uma vez. E Target Weld. Vejam que ficou aqui um pontinho perdido. Vou só juntar ele aqui. Agora eu tenho que procurar aqui as malhas do meu objeto que possuem três lados. Por exemplo, esse polígono aqui. Ele tem quatro lados. Tem um, dois, três, quatro. Eu tenho que procurar onde tem três malhas. Eu não quero ficar procurando visualmente. Então vou utilizar uma ferramenta chamada Selection. Então aqui no painel Selection. Vamos abrir aqui o painel Selection. Vamos voltar aqui a seleção para polígonos. E vamos aqui no final. Vamos selecionar iguais a quatro lados. Então selecionamos. Vejam que todos selecionaram aqui. Quase todos. Menor que quatro lados. Dois selecionaram. Maior que quatro lados. Três selecionados. Então agora nós temos que resolver esses problemas aqui. Vamos começar com os menores que quatro lados. Temos esses dois aqui. Então vou fazer aqui o seguinte. Vamos dar um Ring. Um Connect. E agora vamos testar novamente. Então vamos colocar aqui menor que quatro lados. Vejam que eles já resolveram. Por que eles resolveram, Daniel? Porque nós fizemos um recorte aqui. Então acabou dividindo essa linha que era única. Agora ela é um, dois, três, quatro. Então temos aqui um objeto de quatro lados. Para poder simplificar aqui, eu vou descer esse pontinho de vértice. Vamos descer aqui um pouquinho. E vejo que agora tem quatro lados aqui bem visível. Aqui também foi o mesmo procedimento. Então vamos mover aqui esses pontinhos. Já consegui detectar um outro erro aqui também. Nós temos dois pontinhos de vértice que estão soltos. Então vou dar um Target Weld aqui. Ok. E movo aqui para o lado. Para poder abrir essa parte aqui. Perfeito. Aqui também eu vou aproximar um pouco. Vamos jogar aqui para o lado. E aqui fechou essa conta. Perfeito. Continuando aqui, vamos rastrear agora se tem menores que três lados. Não tem. Maiores que quatro lados. Nós temos esses três aqui. Agora temos que resolver eles. Então o primeiro aqui da resolução é esse aqui. Veja que tem um pontinho aqui do lado. Vou habilitar o F3 para a gente ver melhor. Agora eu vou fazer o seguinte. Ferramenta Cut. Vamos recortar aqui. Vamos visualizar aqui. Vamos dar uma volta nesse modelo. Apertar o F3 novamente. E agora eu vou continuar aqui do lado. Vou fazer aqui uma curva. E aqui fechamos o nosso looping. Perfeito. Mais uma vez. Analisamos aqui maior que quatro. Vamos ver aqui maior que quatro. Então eu tenho esse aqui para resolver. E esse aqui de cima. Então mais uma vez a ferramenta Cut. Vou recortando aqui em volta. Até chegar naquela parte que vocês viram ali embaixo. Um detalhe importante e que acontece muito quando a gente está fazendo esse tipo de modelagem. É alguns erros nos vértices. Vou mostrar para vocês que eu já identifiquei um. Mas os vértices eles ficam separados. Então se vocês pegarem esse vértice aqui por exemplo e moverem. Vejam que vai dar um erro aqui na malha. Gera dois vértices. Para a gente poder corrigir isso. A gente seleciona todo o modelo. E clica na ferramenta Weld. E aí vai soldar esses pontinhos que estão muito próximos um do outro. Então aqui a gente já corrigiu perfeitamente aqui. O problema que estava ocorrendo. Então o nosso modelo ele está praticamente pronto. Vou mostrar aqui para vocês o Turbo Smooth. Vejam que o Turbo Smooth ele já gera esse efeito aqui do modelo. Eu posso deixar essa quina aqui dele um pouco mais rígida com a ferramenta Crease. Temos aqui Add Properties. Vou aumentar o valor do Crease. E vejam que quando eu aplico o Turbo Smooth. Essa borda ela fica bem rígida. Mas eu não quero ela totalmente rígida. Então vou reduzir o Crease aqui manualmente. Vamos reduzir aqui. Para esse valor aqui estar bom. Posso sair agora da visualização final. E vou fazer aqui mais um segmento. Vamos dar o Ring aqui. Connect. Esse Connect aqui eu vou deixar central. Ok. Para finalizar mais um Ring aqui do outro lado. Esse Ring, vejam que ele gera aqui uma confusão aqui nesse final. Então para isso eu vou tirar essa seleção aqui do final. Vejam que eu estou tirando a seleção. Manualmente mesmo. Tirei toda a seleção. Agora eu posso fazer o Connect. Vamos mover aqui essa seleção um pouquinho para o alto. Ok. Vou remover essa linha aqui também. Ctrl Remove. E aqui eu vou finalizar ela. Então eu vou vir com a ferramenta Cut. Vou finalizar aqui nesse ponto. Vou deixar uma linha aqui. Ok. E tem uma outra linha perdida por aqui. Então tenho que procurar. Use a ferramenta de seleção mais uma vez. Veja que a linha está aqui embaixo. Vou fazer o mesmo procedimento com ela. Vou vir com a ferramenta Cut. Vou dar a volta aqui. Eu tenho que procurar agora onde que eu vou emendar essa linha. Então vamos fazer aqui mais um teste. Maior que 4 está aparecendo só esse. Menor que 4 tem esse. Perfeito. Podemos unir esses dois. Eu vou vir aqui com a ferramenta Cut. Vou recortar aqui. Até esse ponto. Ok. Aqui eu vou dar um Target Weld. Vou fechar essa base aqui. E aqui eu vou remover essa Edge. Através do Ctrl Remove. Mais uma vez, para ter certeza que não há erro no nosso modelo. Vamos aplicar aqui o Weld. E o Turbo Smooth. Então vejam aí que visualmente nós temos algo bem próximo. Eu vou tirar o Edge Crease. Vamos gerar aqui o valor do Crease. E deixar o objeto totalmente suave. Com esse Smooth aqui aplicado. Agora falta fazer esse pequeno efeito aqui no meio. Essa pequena folhinha aqui. Então para a gente poder fazer esse efeito. Vou voltar aqui na edição do meu objeto. Vou fechar um pouquinho mais aqui também. Vamos selecionar aqui os pontinhos de Vertex. Vou fechar aqui manualmente. Ok. Vou testar o Turbo Smooth. Sempre testando o Turbo Smooth é importante. E agora eu vou selecionar esses polígonos aqui do centro. Então selecionamos os polígonos primeiramente. Vou selecionar todos eles aqui. Selecionei todos eles. Vou dar um Detet como clone. Então vamos dar um Detet. Vamos fazer agora um novo clone. Com esse Detet. Nós vamos criar o nosso modelo. Então primeiro eu vou dar aqui um Ring. Connect. Vou excluir a borda. E com essa parte aqui do centro. Com dois cliques. Eu vou puxar para cima. Criando esse efeito. Como vocês podem ver aí. Criou um efeito diferente. Agora eu vou fazer aqui mais algumas conexões. Vamos fazer aqui um Connect agora. Subir um pouquinho. E deletar essa outra borda aqui. Nesse modelo. Ele já está bem centralizado. Vou mudar a cor dele primeiro. Para a gente poder ver claramente. E vou alinhar ele com a ferramenta Align. Vou alinhar lá no nosso objeto. Então vocês vão ver que ele vai alinhar aqui perfeitamente. Agora eu vou fazer as deformações. Então eu vou puxar aqui um pouquinho para baixo. Aqui também. E fazer aqui um efeito só para. Deixar ele mais aleatório. Perfeito. Vamos isolar o objeto agora. Com o Isolate. Modo de isolamento. Com esse modo de isolamento. Eu posso adicionar aqui mais segmentos a esse objeto. Eu vou adicionar mais alguns. Vamos somente. Vamos colocar mais segmentos aqui. E na sequência nós vamos aplicar aqui um deformador. Deformador chamado Noise. Deformador chamado Noise é o mesmo que nós vamos utilizar também lá no grão. Então primeiramente vamos usar nesse objeto. Aqui eu vou adicionar também o Ring. Um Connect. Vou colocar aqui três segmentos. Ok. E aplicamos aqui o nosso modificador Noise. Então vamos em Modify List. Lá na letra N. Procuramos por Noise. E agora Noise no eixo Y. Vou aumentar aqui o eixo Y e vou reduzir a escala. Vejam que o Noise ele deforma bem o meu objeto. E aqui a escala também ajuda a deformar esse objeto. Habilitar a opção Fractal. Perfeito. Vamos visualizar novamente agora todos os objetos da nossa cena. E nesse objeto em especial eu vou fazer o seguinte. Vou utilizar aqui o modificador FFD 3x3. FFD 3x3 e os Control Points da borda aqui no caso. Eu vou mover ela um pouquinho para o lado. Temos que mover aqui todos os Control Points. Para poder centralizar esse objeto. Perfeito. Aqui também. E agora já temos aqui praticamente o nosso modelo pronto. Falta só mapear e texturizar. Para a gente poder finalizar essa parte aqui do centro. Essa pequena detalhe aqui em formato de folha. Eu vou fazer o seguinte. Vou aplicar um modificador a ele. Vamos aplicar um modificador chamado Shell. O modificador Shell ele cria um efeito de segunda malha. Como vocês podem ver aqui. Quando eu aumento o valor. Ele vai criar esse efeito aqui de malha dupla. Então posso deixar aqui com o Shell. E agora nós vamos utilizar aqui o modificador Noise. Só para finalizar esse assunto. Então o modificador Noise. Ele vai deformar o nosso objeto. Então eu vou vir aqui no painel Modify List. Noise. Botão aqui N. Já vai procurar o Noise para a gente. E aqui eu posso deformar nas três direções. X, Y e Z. O valor da escala vamos reduzir. E vejam que ele vai deformar para a gente. Todo o nosso modelo. Aqui deformou bastante. Mas é só aumentar a escala. Que ele vai fazer uma deformação um pouquinho menor. Como vocês podem ver aí. Nós podemos criar efeitos aleatórios. Através desse modificador. Perfeito. Agora vamos aprender a mapear esse objeto. Então eu vou voltar aqui no meu modo Low Poly. Um modo com a menor quantidade de polígonos possível. Tanto no modelo quanto nessa parte aqui do centro. Esse detalhe. E agora eu vou converter esse objeto. Então vamos converter como Edit Poly primeiro. Ok. Vamos selecionar a metade dele. Através da vista left. Ou da vista top. Vou selecionar somente a metade dele. Como vocês podem ver. E vamos acionar aqui o modificador. Vamos lá em Modify List. Modificador Enwarp UVW. Open UV Editor. Aqui eu vou aplicar um Make Planar. Então vamos dar aqui um Quick Planar Mapping. E veja que o Quick Planar Mapping já abre o objeto para mim. Então ficou faltando aqui um pequeno pedaço. Eu vou fazer o seguinte. Vou sair aqui do mapeamento. Vou selecionar esse pequeno pedaço. Novamente. Volto no mapeamento. E agora sim. Vamos dar um Planar Mapping mais uma vez. Vejam aqui do lado que ele vai criar um efeito plano para a gente. E em seguida vou aplicar aqui na ferramenta Tools Relax. Aplicamos um Relax aqui. Ok. Nosso objeto praticamente já está mapeado. Agora eu vou mapear o outro lado. Antes de mapear o outro lado. Vou mostrar para vocês aqui o objeto. Quando recebe o mapeamento. Ele tem um efeito diferente. Eu vou carregar aqui no Diffuse. Vou carregar o Mapa Checker. Vamos colocar aqui o Tile em 10. E visualizar. Vejam que desse lado o mapeamento está perfeito. Está tudo certinho. Porém do outro lado. Nós temos aqui o Checker totalmente distorcido. O que não pode acontecer. Principalmente aqui dentro. Vocês vão notar que aqui dentro nem aparece o Checker. Então nós vamos corrigir isso. Vamos lá no mapeamento agora. Para poder mapear essa parte de cima. Vou dar um Ctrl I. Vamos lá em Modify List. E Unwarp e UVW. Abrimos. Eunwarp. 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 Legenda Adriana Zanotto